Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Central de Concursos no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com mais um episódio do Central de Dicas, voltado para o concurso de técnico bancário da Caixa Econômica Federal. Hoje vamos falar da disciplina de conhecimentos bancários, que contará com 15 questões na prova, para analisar o conteúdo programático, apontar os assuntos com mais chances de cair na prova, traçar um raio-x da Banca Organizadora, que é a Fundação Sesgra Rio, e dar dicas aí para que você tenha um bom desempenho nessa prova. Eu trago aqui ao Central de Dicas o professor Marco Antônio Oliveira. E aí, professor, tudo tranquilo com o senhor? Obrigado por ter aceito a minha participação, ter aceito a minha convite de participar aqui da nossa entrevista aqui no Central de Dicas. Muito obrigado, mestre. Boa tarde, Luiz. Aliás, boa tarde. Olá, Luiz, né? Olá, Luiz, né? Está certo? Isso, né? Estamos gravando de tarde, mas o pessoal pode assistir em qualquer horário, né, mestre? É, exatamente. Qualquer horário, porque aqui a gente é full time, não é isso, né? Exatamente. É isso mesmo, querido, né? Um grande prazer aqui estar contigo, uma grande honra, não é? Está certo? E com o teu público. E vamos lá, vamos lá com várias dicas aí para essa grande oportunidade chamada Caixa Econômica Federal, com milhares, né, de vagas, né? É a oportunidade do ano mesmo. Com certeza. A Caixa, então, abriu um concurso para 4 mil vagas de técnico bancário, sendo 2 mil vagas para um técnico bancário tradicional, digamos assim, e 2 mil para técnico bancário da área de TI. A gente vai focar aqui no nosso programa o técnico bancário tradicional, aquele ali com atuação comercial, na área de atendimento, que é aquele que realmente, assim, costuma atrair o maior número de candidatos. Isso aqui é só para a gente situar os nossos internautas a respeito dessa entrevista, mestre. Mas vamos lá, mestre. Conhecimentos bancários volta a ter um peso maior no concurso em comparação ao concurso passado, não é mesmo, mestre? Em 2021, foram cobradas 10 questões, né? Daquele concurso que teve para pessoas com deficiência. E agora, nesse concurso de 2024, para ampla concorrência, temos aí 15 questões. É o maior quantitativo de questões da prova, inclusive. Mestre, há quais fatores que você acredita nesse protagonismo da matéria nesse concurso? Olha, Caixa Econômica Federal, a gente tem que lembrar que é uma empresa pública, que, além dela explorar atividade econômica, ela cuida de vários programas sociais, vários benefícios, como o PIS, pagamento de FGTS e vários outros programas sociais. E o edital está com essa cara. Ele trouxe vários elementos que acompanham os programas sociais da Caixa. Vamos dizer assim, é uma novidade nos últimos anos. Nos últimos anos. Vamos pensar que tivemos concurso Caixa em 2012, 2014, dois mega concursos, né? E agora estamos tendo um grande concurso. E a Caixa retomou esses programas sociais que não apareciam nos concursos anteriores, tá? Algumas coisas elas já cobravam e continuam, não é? E dentro de conhecimentos bancários, aquilo que, às vezes, a Sesgran Rio costuma cobrar em outros concursos, como atualidades, não é? Como lá, temática como moedas digitais, shadowbank, fintechs, estão dentro de conhecimentos bancários também, né? Então, o candidato vai ter que estar bem atento, seguir bem o edital, não é? E não tem erro, né? Fazer um bom curso com bom índice de aprovação, estudar bastante, que a minha crença é, Luiz, que é o seguinte, o sucesso é certo, tá? Estudou direitinho, o sucesso é certo. Porque é o que você disse, duas mil vagas para o técnico mais tradicional. A probabilidade de sucesso é muito grande. Eu tenho muitos alunos aprovados na Caixa Econômica e também tenho muitos alunos aprovados em outros concursos, como o Banco do Brasil, não é? E assim por diante. Podemos dizer que, com 15 questões na prova, sendo o maior número de questões da prova, é a disciplina mais importante, não é? Da prova, não é, mestre? Com certeza, não é? Vai precisar dedicação, não é? E aí eu falo sempre o seguinte para o meu candidato, não é? Teoria e exercício, 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 não é? A beleza, Luiz, é que a maioria desses temas que estão no edital já foram... Aqui vamos pensar em termos de Sesgra Rio, não é? Que a Sesgra Rio tem vasta experiência com conhecimentos bancários. Então, aqui, a maioria desses temas já foram muito cobrados pela Sesgra Rio. E aí você pega uma prova anterior e olha a atual e você percebe que ele pegou e deu um banho de loja na questão e está lá ela de volta. Mas tem que alenar. A gente vai falar isso lá na frente, mas é exatamente essa. A receita do sucesso é teoria e exercício, não é, mestre? O candidato tem que estar aí nesse binômio aí. Estudou teoria, realiza exercício. Estudou teoria, realiza exercício. Até, na verdade, assim, já mais para a reta final, o ideal é focar mesmo somente em questão, né? Perfeitamente, né? Para cada, vamos dizer assim, para cada 10 minutos que ele gasta com teoria, 60, 80, 100, vai gastar aí umas 2, 3 horas em exercícios. É treinamento, é treinamento. É para chegar na prova e eu falo o seguinte para o meu candidato. Você chegar na prova, olhou a questão, não é para você... Ah, deixa eu ver se eu entendo a questão. Eu já sei, eu já sei, não tenho dúvida. Já vai na alternativa e mata ela, não é? É assim que na Central nós viemos aprovando muitos todos esses anos, né? Vai treinando com muitos exercícios, muitos simulados, não é? O professor leva exercícios para a sala, a Central faz os cursos simulados em cima. Tem o hilo, as nossas lives, o IAD. E aí o aluno vai treinando, treinando. Quando ele chega na prova, ele destroça conhecimentos bancários. Essa é a ideia. E aí uma questão ou outra mais elaborada que vai aparecer, sempre vai ter todo o concurso, uma novidade. Ali ele vai gastar um pouquinho mais de energia e tempo para poder localizar e responder a correta. Mas o que ele sabe, ele sabe... Por exemplo, Banco Central sempre cai, taxa Selic sempre cai. Não existe concurso da Sesgra Rio sem essas temáticas. Existem temáticas que sempre vão estar na prova. A gente vai abordar isso também. Já, já, mestre. Antes da gente entrar nos assuntos que o senhor acredita que tem mais chance de cair na prova, eu queria antes que o senhor fizesse uma análise desse programa. Esse programa de conhecimento de bancários, ele está extenso, né? Está grandinho, tem muito assunto para estudar, não é isso? E foram incluídas algumas novidades, né? Quais são essas novidades aí que tem aí nesse programa de técnico bancário da Caixa? Olha, eu estou aqui, Luiz, com o edital na minha frente aqui, dando uma olhadinha nele. Olha só, o que é que nós temos aqui que há muito tempo não caía, né? Nós temos a Lei 8.036 de 1990, o FGTS, o Fundo de Garantia para o Tempo e Serviço. Nós temos aqui a Lei Complementar nº 7 de 1970, o Programa de Integração Social, famoso PIS. Nós estamos aqui com a Lei 10.836 de 2004, o Bolsa Família, não é? Enfim, nós temos aqui, por exemplo, a Lei 7.998,90, que é o Programa de Desemprego e a Bônus Salarial. Agora, Luiz, é o seguinte, né? Calma, 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 né lá? Aqui é conhecimentos bancários, tá? Para o candidato que já vem prestando um concurso. Aqui não vai ser uma aula que o examinador vai cobrar profundamente a lei do PIS, vai cobrar nada disso, tá? Ele vai procurar um elemento ou outro em cada lei desta, que é aquilo que chama atenção. Ah, tá, a Caixa administra o PIS, não é a Caixa, como é que é em relação, não é, o abono salarial, tá? Ele vai cobrar de maneira, vamos dizer assim, um tanto superficial. Eu já vi muitas provas de conhecimentos bancários, eu dou aula de conhecimentos bancários aí, pelo menos, desde 2009, né? Direto, tem alunos aprovados, como eu já disse, em vários concursos, inclusive no Banco Central também. E eu sempre falo o seguinte, olha, aqui ele quer saber se você tem uma noção, você entendeu. Não precisa estudar profundamente a lei do PIS, a lei do FGTS, a lei do Bolsa Família, mas um elemento ou outro ele vai cobrar. E daí, Luiz, é a importância da figura do professor, do mestre, da mestra, que é de orientar e falar, você vai estudar isto aqui, é isto que importa. O resto, os outros 30, 40, 100 artigos da lei, você ignora completamente, porque não é uma prova de assistência social, que tem uma legislação pesada, não é uma prova do INSS, que nós estamos acostumados a trabalhar, que tem uma legislação previdenciária pesada, não é, tá certo? É uma prova objetiva, é uma prova que ela foi desenhada perfeitamente para exatamente o técnico bancário. Professor, o fato da Caixa ter colocado essas novidades aí no programa, que o senhor já sinalizou, há uma forte tendência de que esses assuntos vão cair na prova? Porque a banca vai ter só 15 questões, tem mais de 40 itens no edital, né, tem mais de 40 itens somente no conteúdo de conhecimentos bancários. Mas tem essas novidades, o senhor acha que todas essas novidades vão ser cobradas na prova? Eu diria para você que dessas 15 questões aí que eles colocaram, umas 10 a 12 vão ser temas já tradicionais batidos, que a Caixa já cobrou no passado, tá? Então de 5 a 3 com assuntos de novidade. Perfeitamente, Luiz, perfeitamente, né, porque o candidato pensa muito do lado, ah, mas o concurso dificulta, mas nós temos que pensar do outro lado. A Sesgran Rio, ela tem um contrato com a Caixa e ela vai ter que entregar esses 2 mil técnicos bancários para a Caixa. E a Sesgran Rio é uma banca que ela não costuma errar a mão, ela sempre entrega o número de candidatos que ela é contratada. Então, quer dizer, ela precisa dos bons candidatos aprovados para entregar para a Caixa Econômica. Então eu diria para você aí, vai 10 a 12 questões, vão ser os temas tradicionais. Dessas 10 a 12 questões, 3, mais ou menos, sistema financeiro nacional, os mercados, né, Banco Central que sempre cai, CVM, Taxa Selic, não é? Umas outras 8 questões, 7, 8 produtos bancários, não é? Tá certo? Eu ainda arriscaria dizer umas duas aí dessas novidades que em outros concursos da Sesgran Rio apareceram com atualidades, que é Fintech, é Shadow Bank, é moedas digitais, os bitcoins. E aí umas três questões aí, arrisco dizer, desses programas sociais da Caixa, porque você sabe, Luiz, que eles dão, né, aquele sentido de marca da Caixa. O que é que diferencia a Caixa? Justamente não é esse trabalho importante que ela presta para a sociedade brasileira na área social. Show de mola, o professor já apontou aí, né, quais são aqueles assuntos que os candidatos aí precisam dar atenção especial porque tem grandes chances de cair na prova. Mestre, eu esqueci de fazer uma pergunta quando a gente entrou naquele momento que o senhor comentou qual é a melhor forma de estudar a disciplina, né, que é estudar a teoria e realizar muitos exercícios, mas eu queria saber o seguinte, na hora de estudar a teoria, tem uma lógica para ser estudada aquela teoria? Tem que partir de alguns assuntos para ir para outros ou dá para estudar de forma aleatória? Ou tem uma sequência lógica na hora de estudar conhecimentos bancários? Olha, é sempre, né, eu penso o seguinte, tá, há muito tempo eu trabalho dessa forma e eu vejo que funciona muito bem. Eu sempre recomendo, começa com o sistema financeiro, porque você vai ter uma visão macro. Lógico, né, Luiz, eu tenho certeza que nós vamos ter muitos alunos que já vêm do mundo bancário, né? Eu já tive em sala de aula técnicos bancários do Bradesco, Santander e tal, eu já tive gerente. E em 2012, devido à crise que nós tivemos no sistema, tivemos inclusive superintendente que estava prestando o concurso. Pô, mas o cara é superintendente? Sim, querido, ele era superintendente, mas a carreira dele no banco estava acabando. Ele ia deixar de ganhar os seus 15, 20 mil e ia ser mandado embora. Iam fazer um acordo e despachar ele. Então, eu tive, infelizmente, essas situações. Então, tem alguns que já vêm, Luiz, que já têm uma noção do que é o universo bancário, o que são os produtos bancários. Mas uma grande massa de concurseiros não fazem, não têm noção, só conhecem o banco como clientes, não tem a visão do sistema. Então, eu diria até que é uma grande maioria dos nossos concurseiros e vai ser uma maioria dos aprovados, dos nossos aprovados. Porque é o perfil que eu vejo muito dos aprovados, que estudam com uma vontade incrível, porque, justamente, como não tiveram muita experiência, querem dominar matéria, passar e tomar posse. Então, eu falo, começa sempre com o sistema financeiro, com as entidades do sistema financeiro, pouco teoria e aquela história, questão, 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 vai fazendo questões. Dominou? Ah, tá. Agora, nós vamos para os principais produtos que são negociados no sistema financeiro. no mercado de capitais, ações, opções, contratos futuros, no mercado no subsegmento de seguros, título de capitalização que cai sempre, caderneta de poupança. Difícil prova de caixa que não tem caderneta de poupança, porque a caderneta de poupança nasceu no Brasil com a caixa econômica lá no século XIX, em 1862, se eu não errar, por um ano. Criado pelo imperador Dom Pedro II. Então, quer dizer, vai estudando nessa sequência, quando chegar mais para o final, aí vai estudar o quê? Vai estudar as fintechs, shadow banks, bancos digitais, e, por último, essas leis, não é, que tratam desses produtos sociais, como o PIS, como o FGTS, não é? Isso estuda por último, por quê? Não é? Ele vai desenvolver uma visão sistêmica da matéria, vai dominar de cara aquilo que é mais essencial e mais tradicionalmente cobrado. Vamos dizer assim, ele vai estudar aquilo que eu disse para você, as primeiras dez questões, para se garantir. E aí, depois, ele vai aprofundar nas próximas cinco, para ter uma boa posição para poder ser chamado logo. Perfeito. Mestre, a CES de Gran Rio é uma banca muito tradicional, realiza muitos concursos para a área bancária, como o senhor mesmo já mencionou aqui. Eu queria que tu fizesse, traçasse aí um raio-x, do tipo de prova, do perfil de prova, que a CES de Gran Rio elabora em conhecimentos bancários. É um nível alto, é um nível intermediário, é um nível até relativamente fácil, ou ela sempre mescla aí questões fáceis, medianas e de alto nível? Como é que o senhor avalia essa prova aí da CES de Gran Rio? Bom, primeiro que é uma banca que eu acho que ela é uma banca muito honesta, ela é muito objetiva, ela não tem o hábito de induzir o candidato ao erro ao tempo todo. Tem algumas bancas que têm esse perfil, mesmo que você jogar para o nível técnico, elas vão fazer isso, a CES de Gran Rio não. Ela é objetiva, ela vai fazer questões que, das 15 questões, 12, 13 questões, você vai bater o olho e vai identificar facilmente o que ela quer, e vai olhar nas alternativas e vai encontrar o que ela deseja. Ela é objetiva. Eu diria que média dificuldade, nada de grande dificuldade. Pode ter, vamos dizer assim, Luiz, uma questão ou duas com uma dificuldade maior. Mas o que vai realmente fazer com que ela fique no médio, e algumas questões até fáceis, é a quantidade de vagas que ela tem. Quer dizer, ela tem, da mesma forma, você tem preocupação em cumprir o seu serviço, eu tenho preocupação em cumprir o meu, bater as metas e tudo mais, o candidato tem o compromisso, a preocupação de passar no concurso, eles têm a preocupação de entregar os 2 mil candidatos para a Caixa Econômica Federal, eles são muito comprometidos. Então, eles vão fazer uma prova que, se o candidato estudar direitinho, não tem erro. E, olha, eu falo de coração, agora é a grande oportunidade. Eu quero mudar de vida, eu quero ir para a administração pública, eu quero uma empresa pública que vai me dar um fundo de previdência complementar, você vai se filiar optativamente, vai ter uma outra previdência complementar, vai ter plano de saúde, não é, está certo? Vai ter participação de lucros e resultados da Caixa, vai ter clubes da Caixa, até brinquei com o Luiz aqui comentando, olha, eu cheguei aqui no carnaval, passei aí com a minha esposa, fui num clube aqui da Caixa, Interlagos, entendeu? Quer dizer, tem, é uma mega estrutura que dá todo o apoio para o seu funcionário, para o seu servidor público, seu empregado público, então, realmente, vale a pena investir. E a Sesgran Rio, ela vai cumprir, ela vai entregar os dois mil. Então, estudou direitinho, eu tenho falado isso em todas as minhas turmas presenciais, estudou direitinho, passa, passa, mas passa mesmo. Essa é a minha visão. E tem esposa aprovada, eu falei para o Luiz, tem uma esposa aprovada na Caixa desde 2014, já passou por promoção interna, já está ganhando uma remuneração bem acima da remuneração inicial. Em breve, vamos fazer uma entrevista com ela também, para falar sobre a carreira de técnico bancário da Caixa. Mestre, ainda sobre esse perfil de prova da Sesgran Rio, o senhor, então, está acreditando em questões, assim, bem, digamos assim, diretas, no sentido de conceitos, ou o senhor está acreditando que a Caixa vai elaborar situações práticas, tipo situações de problema, uma questão mais elaborada, no sentido de colocar o candidato numa situação que o técnico bancário vai enfrentar. O que o senhor está imaginando que essa prova vai trazer? A maioria das questões diretas. A maioria das questões diretas. Uma outra questão, que sempre o examinador precisa dar o toque Masterchef, é uma questão elaborada, com texto. Sesgran Rio, quando ela está muito animada, ela faz um texto lá de 30 linhas, entendeu? Teve uma prova da Sesgran Rio que ela colocou um diagrama dos quatro mercados. Ficou linda a questão. Mas você olhava para a questão, a matéria era... Eram as alternativas grandes, até com cinco linhas, vamos dizer assim. Mas o candidato que estudou, olhava, lia e respondia com tranquilidade. Respondia com tranquilidade. Lógico, é importante a interpretação de texto. Isso facilita, é uma vantagem para o candidato. Eu já vi questão da Sesgran Rio, não é a maioria, mas já vi questão da Sesgran Rio que o candidato, sem saber da matéria, interpretando o texto, conseguia chegar na alternativa. Então, a interpretação realmente faz uma diferença. Leitura, o estudo faz uma diferença. A prova de 2021 continua sendo uma boa referência de estudo, apesar das novidades que o programa está trazendo? Eu estava aqui dando uma olhadinha na prova de 2021. Eu tenho algumas ressalvas em relação a ela. Ela tinha um outro objetivo, ela tinha um outro público-alvo. É engraçado. Embora seja a Sesgran Rio, a prova recente, mas nós temos muitas temáticas, por exemplo, FGTS e PIS que eu comentei aqui, que caíam lá atrás, antes de 2010, nas provas da Caixa, e a Caixa, em determinado momento, parou de cobrar. Então, ela voltou a cobrar agora. Está certo? Curiosamente, essa parte de Fintechs, da parte que era chamada pela Sesgran Rio de atualidades, vou até ler aqui, se me permite, aqui é o item 4, bancos na era digital, tendência de desafio, internet banking, mobile banking, novos modelos de negócios, Fintechs, startups, big techs, sistemas de bancos sombras, shadow banks, moedas digitais, blockchain, bitcoin. Curiosamente, você vai achar mais no Banco do Brasil essas questões atualizadas do que nas próprias provas da Caixa Econômica Federal. Não é? A Sesgran Rio, que fez, não muito, me lembrou agora a datação, acho que em 2018. Foram dois concursos na sequência, eu acho. Se eu não me engano, foi 19 e 21, se eu não me engano, ou 20 e 22. Foi por aí, Banco do Brasil, ela andou fazendo, e eu e Salo utilizam essas questões, porque elas são da Sesgran Rio, e a cara das... E você tem duas provas diferentes, questões tratando ao mesmo tempo, e você vê que o padrão é mais ou menos o mesmo, né? Então, eu diria assim, segmentar, né? Ah, tá. Então, Sistema Financeiro Nacional, bancos digitais, tá? Pega a prova de Banco do Brasil, que não é de caixa, mas que foi Sesgran Rio, ela te serve de modelo. Agora, FGTS, PISA, os programas sociais, a gente só vai encontrar realmente nas provas mais antigas, né? Eu acredito que não serão questões muito difíceis em cima desses temas. A prova de 2021 da caixa, eu tava olhando as questões, eu tenho uma certa reserva, assim, um pouco meio, é fora daquilo que é o padrão caixa. Se essa daí não tá sendo tão uma boa representação de 2014, então deve estar muito desatualizada, né? Não, 2014, esquece, porque 2014 foi SESP também, né? Também é outra banca, é verdade. É outro Brasil, eu falo Brasil a cada 10 anos, ele muda completamente. Imagina concurso público, né? Concurso público. Mas, mestre, a Sesgran Rio realizou, se eu não me engano, há pouco tempo, teve Banrisul, é uma boa referência. O concurso do BNB, vai ser, a prova do concurso do BNB vai ser antes da caixa, que também é, é Sesgran Rio também, vai ser uma boa... Vou gravar no Elis. É. Vai ser também uma boa referência à prova, não? É, o BNB tem que tomar um cuidadinho, porque o edital dele, né? Eu estou gravando esse curso. Ele tem um edital com muitas coisas que não caem na caixa, né? Então tem que ser seletivo. Ah, eu quero pegar questões, né? Por isso que eu falo, Luiz, é, se o aluno, além de um bom curso, né? Tem uma boa orientação, também faz muitas questões. Hoje você tem ferramentas na internet para você buscar questões. Questões de concursos, né? E se cadastrar e poder fazer questões. Eu sempre recomendo. Tem, sim, alguns temas do BNB que são comuns à caixa econômica. Toda a parte de sistema financeiro nacional, alguns produtos bancários, mas o BNB tem muita coisa que não cai na caixa. Lá tem microcrédito, lá vai ter um crédito rural muito detalhado, lá tem o fundo constitucional do Nordeste, né? Então, assim, o candidato tem que ser seletivo. Ah, eu vou procurar questões do BNB? Tá, não se desespere, porque você vai ver muitas coisas que só caem para o BNB, que tem muito a ver com a realidade do banco na sua atuação na região Nordeste brasileira. Que cá entre nós é um baita de um concurso também, né? Daí a importância aí do professor, do apoio especializado de um curso preparatório para poder exatamente filtrar quais são as questões que vão cair no BNB, na praça do BNB, que acontece antes da caixa econômica, que vão servir para os candidatos da caixa. Perfeito, mestre, perfeito. Para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui, mestre, eu queria que você deixasse uma mensagem final, uma dica final para todos aqueles que vão participar desse concurso da caixa econômica, né? De forma que eles tenham um excelente desempenho, um excelente rendimento na disciplina de conhecimentos bancários. Olha, primeiro a mensagem geral, né? Aliás, até antes da mensagem geral, vou pedir um minutinho a mais só para o Luiz Fernando. Ele falou uma coisa muito importante, né? A figura do professor, tá? Ela tem um papel fundamental. Ao invés de você ficar caçando, caçando, gastando horas, você tem um profissional que já fez isso, que já está na cabeça dele, é o professor. Então, ele já vai colocar você direto ao ponto. Você não vai perder tempo. Não é você com o curso, você vai direto. É isso, é isso, é isso que interessa. Isso, esquece, não importa. Então, facilita muito o caminho. Agora, em relação à mensagem geral que eu tenho, né? Não só de conhecimentos bancários. Eu tenho falado sempre isso. Eu trabalho há 23 anos com concursos públicos, tá? Enfim, e eu vejo, às vezes, algumas grandes oportunidades. São grandes oportunidades. É aquela oportunidade que, mesmo o candidato que não vinha estudando, quando ela aparece, é a chance de mudar a vida. A chance, agora, chama-se Caixa Econômica Federal. Você estudando direitinho até o dia da prova, dá para você ir tranquilamente para a prova e dá para, seguindo tudo que os professores vão te orientando, os professores, as mestras, né? Tá certo? Das diversas matérias, dá para você ser aprovado e mudar de vida esse ano. Esse ano, é agora. Não é o ano que vem, não é no futuro, é agora a grande oportunidade. Em relação a conhecimentos bancários, é isto, né? É questões anteriores, não é? Porque a Sesgra Rio, ela repete demais os temas e ela vai querer que você faça bonito na prova para ela poder entregar você na mão da Caixa Econômica Federal. É isso, Luiz. Perfeito, show de bola, mestre. Quero muito agradecer a sua brilhante participação aqui no Central de Dicas. Certamente, aí, os nossos alunos, futuros alunos da Central de Concurso assimilaram essas suas dicas e orientações e vão pô-las em prática, sem dúvida nenhuma, para obterem aí um excelente rendimento nessa prova de conhecimento de bancários do concurso para técnico bancário. Mestre, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço para o senhor e até a próxima, tá? Agradeço muito o carinho, né? E agradeço a grande oportunidade porque aqui nós da Central temos, assim, um grande prazer e é uma alegria para a gente poder ver, encontrar o aluno e olhar no olho e para o aluno falar professor, deu certo, eu mudei de vida, tá? Então, está aqui. Muito obrigado, Luiz. Obrigado por tudo, meu querido. A gente que agradece, mestre. E eu quero aqui destacar que a Central de Concurso está com turmas abertas para quem quer estudar para o concurso técnico bancário da Caixa. Para obter todas as informações, ligue para 11 30 17 8800 ou então acesse nosso site centraldeconcursos.com.br e lá você vai obter todas as informações. Antes de ir embora, eu peço a todos que assistiram esse vídeo que deixem seu like, né? Caso tenham gostado, que também compartilhem essa entrevista aí com todas aquelas pessoas que você conhece que têm interesse em participar desse concurso da Caixa Econômica Federal. Eu lembro também que está no ar o episódio do Central de Dicas da Caixa Econômica sobre a disciplina de conhecimento de tecnologia da informação e comunicação que abrange aí o conteúdo de informática, né? Na qual eu entrevistei o professor Eduardo Benjamin. Confira lá no nosso canal no YouTube, aqui no nosso canal, né? Do YouTube da Central de Concurso. Eu vou ficando por aqui, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.